Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tá tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez, 3, 2, 1... Gameplay de God of War 2018 no Playstation 5. Vou jogar aqui um pouco com vocês, passar as minhas impressões com relação à versão do Playstation 4 base, que eu joguei Playstation 4 Pro e também agora o gameplay no Playstation 5. Eu acabei de lançar um videogameplay do The Last of Us Part 1, jogando no Playstation 5 também, passei as minhas impressões. Vou deixar esse vídeo recomendado para vocês, aliás, eu vou citar algumas coisas que eu percebi no God of War 2018 e também no The Last, tá bom pessoal? Só que antes, não esqueçam do like para fortalecer, obrigado pelo apoio nesse último vídeo, nesse último gameplay do The Last, foi demais, foi insano, obrigado. Sejam bem-vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sininho das notificações. Vamos lá! DualSense, uma pena, eu espero, se os caras lançassem uma versão com os recursos do DualSense, seria demais. Eu estou aqui com o Kratos, pessoal. A gente está numa parte mais escura aqui, onde a gente tem muitos elementos aqui de luz, né? Sombra, sombra, enfim. Qual foi, assim, a sensação que eu tive quando eu iniciei o jogo pela primeira vez? Tudo é tão claro, tão nítido no Playstation 5 que eu cheguei a estranhar. Se vocês forem reparar, apertando aqui o pause, ó, a gente repara melhor nessa granulação da pele do Kratos. Então, na hora que a gente começa, ali no início, eu fiquei meio bolado, falei, caracas, é tão nítido que fica tudo meio granulado. Aliás, dá pra gente regular isso aqui. Eu tentei regular e eu estou aqui priorizando o modo de renderização. A granulação, eu diminui um pouco aqui, eu deixei em 5. E também o desfoque de movimento que eu vou falar sobre isso com vocês. Que foi uma coisa que eu notei no The Last, que é um jogo de Playstation 3, remasterizado para o Playstation 4, que estava rodando no 5. Então, vamos lá, vamos seguir, eu vou conversando com vocês. Ai, que delícia, cara! Nossa, é a versão definitiva do God of War 2018 no Playstation 5? Sim e não, eu acho que ainda pode ser. Vamos lá, o jogo está lindo, os gráficos, está tudo mais bem definido, questão de luz, questão de cor, questão de contraste, as partículas também. Só que, ao mesmo tempo, ó, se a gente for reparar, tudo é mais nítido do que a versão do Playstation 4. Por exemplo, a água, às vezes você não sabe se é bom ou se é ruim essa estranheza que calma. Eu já estou acostumando bem mais, conforme eu estou jogando, porque parece que eu vejo tudo muito mais nítido, mais claro, como a água, as partículas, a pele do Kratos, que eu falei que é uma questão de granulação também. E uma coisa que eu vi no The Last 1, foi essa hora aqui, quando a gente move a câmera, se vocês forem reparar, tem um pequeno desfoque, está vendo, natural, que é esse desfoque que a gente mexe aqui, olha, que a gente vem aqui nas configurações de vídeo. Está vendo, ó, desfoque de movimento. Que foi um desfoque que eu estranhei também, eu não sei se é por conta que as coisas estão muito mais claras e nítidas no Playstation 5, no The Last também, quando eu mirei, ele tem um desfoque quando você está próximo de uma parede assim e me causou uma estranheza. Por conta disso, é tudo mais claro, talvez é uma questão de a gente acostumar, ou talvez é uma questão de, aos poucos, eles lançarem algumas atualizações para o jogo, para ele rodar melhor no Playstation 5. Pode ser com relação a essa questão do desfoque de movimento, desfoque da mira, por exemplo, e a gente tem alguns desfoques aqui também no God of War, por exemplo, na hora do machado, da gente jogar, mas enfim, vamos lá curtindo. Mas, cara, está lindo, 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 lindo. E eu gostaria muito de jogar o jogo inteiro de novo, né, no Playstation 5. Eu, para matar a curiosidade, nessa mesma televisão, eu liguei aqui o meu Playstation 4 Pro e liguei os dois. Eu vou pegar você, seu guardinário. Mas a mamãe me proibiu de ir até lá. Fazemos o que queremos, sem desculpas. Liguei os dois, liguei o Playstation 5, deixei os dois ligados, tirei o cabo HDMI, coloquei em um, coloquei em outro. Pode devolver meu arco agora? Ai, que nostalgia, cara. Que saque acertado aqui. Melhor chegar mais perto. Eu achei que essa versão aqui, comparando as duas, as cores, né. E, cara, parece que é mais, é um pouco mais embaçado a versão do Playstation 4 Pro. Porém, assim, para uma análise inicial, não é bem uma análise, uma impressão inicial, questão de cores, às vezes eu vi uma saturação um pouco maior aqui. Cara, será que eu posso dizer exagerada no Playstation 5? Eu tenho uma análise inicial, mas eu vou pegar o Galaxy. O Galaxy. O Galaxy. Não, não. 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 Não, não. O Galaxy. 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 O Atreus faz falta, cara. Pena que a gente tá com o Kratos aqui nerfado, né? Tipo, sem upgrade a gente começa no início, sem nada, sem nenhum golpe diferente, até estranho, né? Tem que ter muitas variações. Ó, a questão das partículas você percebe já nos Robbers, tá ligado? Agora que não conseguem se dissolver, olha que massa. Que é aí um dos charmes da nova geração. Porra de você, bonita. Nossa! Brutem Kratos. Então eu fiquei pensando, cara, será que a versão do Playstation 4, é lógico, o jogo foi planejado pra rodar no hardware do Playstation 4, Playstation 4 Pro, enfim, não no hardware do 5. Pensei, será que a versão do Playstation 4 Pro é uma versão mais equilibrada? Será que a versão definitiva, a versão mais equilibrada, está no Playstation 4 Pro? Você congelou, cara. Eu acho que eu tô, de impressão inicial, tô mudando essa minha opinião. Tô acostumando mais. Bom, nem vou pegar nada ali que nem precisa, né? Então... Pegar. Tem a questão do 4K também, galera, que eu tava vendo, que é o seguinte. Tem como você fazer o jogo rodar em 4K? Acho que é por aqui. Ah, vamos ver. Vamos mexer num baú aqui pra ver se tem partículas. Aliás, tem. É o seguinte, você tem que colocar o jogo no seu videogame e não realizar atualização nenhuma. Só que pra mim tem um pequeno problema aqui. A Santa Mônica deve lançar aí nos próximos dias, a gente acredita, um pronunciamento sobre isso. A minha versão é digital, então. Eu baixo o jogo aqui já com as atualizações. Apesar que eu, de repente, eu posso baixar o jogo sem atualizar. Vou conferir isso depois, mas de repente é papo pra um outro vídeo. A gente tá... Tem aqui o modo desempenho também, né? Vamos dar uma olhada. A gente tá rodando o jogo, priorizando a resolução. A gente pode escolher pelo desempenho também, né? Que fica muito bom pro God of War também. Um pouco mais rápido. O jogo fica mais fluido, tá ligado? No 60. Espere o meu sinal. Relaxe. Não veja como um animal. É só um alvo. Esvazie a mente. Mantenha a mira e respire fundo. Respire solte. Consegui. Ótimo. Então, assim, eu não vi nenhuma análise técnica, os canais aí de tecnologia, os sites, né? Analisando realmente, tecnicamente, o desempenho no console, no Playstation 5, eu queria mais passar as minhas primeiras impressões, mesmo que eu notei, assim, de fato, vendo o jogo rodar nos dois consoles. Termine o que começou. Essa cena é muito boa, né? Não dá. Essa parte, toda vez que eu vejo, eu lembro do trailer, lembram? A gente vendo os dragões lá, toda a tela. Ô, sonho! E agora a gente tá tendo essa sensação com o God of War Ragnarok, que de repente não vai se chamar God of War Ragnarok. O God of War de 2021 do Playstation 5. O God of War Ragnarok. 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 A gente vê que eu não vou se chamar God of War Ragnarok. Vamos, e agora você vai ajudar. O God of War Ragnarok. Pressione quadrado para manter o Atreus, L2, beleza. Ele está pronto sim, moleque. Ele está pronto. 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 Ele está pronto.